Música 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 Eu não vou deixar as pessoas no mundo Eu não vou deixar as pessoas no mundo Eu não vou deixar as pessoas no mundo Caras e outras pessoas querem correr Eu não vou deixar as pessoas tampilhadas Eu não vou deixar as pessoas Eu não vou deixar as pessoas no mundo Estas pessoas trajes que estão mega Eu vou ver meuslegen Transcrição e Legendas por Quintal